Salve Tropinha, tudo bom com vocês? Alec aqui, Tropa, tô aqui com mais uma conta Olha só essa conta, mano, é a conta de um inscrito Que é do Sorinho, acho que é Sorinho, né? Ai, meu Deus do céu, você já deu hoje? Ainda não? Tropinha, vamos tentar pegar a calça gelical nessa conta Como vocês podem ver, eu coloquei 686 diamantes nessa conta Pra gente tá tentando pegar, né? É uma conta bastante humilde aí Tem até o gatinho, miau! Vocês gostam de gato? Eu adoro um gato, viu? Amo gatos Ai, bofe! Tô brincando, Tropa Tropinha, você já deu hoje? Você já deu o like? Tem que deixar o like aí na live, hein, Tropa? Se não deixar o like Deixa o like pra dar aquela energia positiva E, mano, é dando o que se recebe, viu? Essa calça tá dando um trabalho pra galera Essa calça tá dando um trabalho Tô vendo gente gastando milhares e milhares e milhares de diamante E não tá conseguindo pegar a calça, Tropa Eu quero pegar essa calça nessa conta aqui Será que eu vou conseguir, mano? Será que o alaquiseira vai surpreender a galera Pegando a calça com só 686 diamantes? Será? Será que eu vou conseguir? Vamos lá então, Tropa Vamos lá Vou mostrar pra vocês que eu sou a lenda Que eu sou a lenda, Tropa Não adianta, Tropa Vou mostrar pra vocês Antes de mais nada Quero pedir ao meu bom Deus Pra me abençoar nessa longa partida A caminho da calça angelical Porque, meu Pitty, tem muita gente chorando Ai, mas eu coloquei milhares Não é milhões não, filho de Cristo É técnica E hoje eu vou passar pra vocês a técnica Insana pra pegar a calça angelical Qual que é, Alec? É essa daqui, ó Primeiramente você vai comprar apenas uma pedrinha Comprou a pedrinha Você vai falar apenas essas três palavras Venha calça angelical Só isso E agora, meu Pitty, se liga só, Tropa Ela vai vir agora Presta atenção Presta atenção, Tropa Presta atenção Presta atenção A laquiseira vai mostrando como pegar a calça angelical Essa partida Ninguém acredita, mano Tropinha Vocês não vão acreditar Mas eu vou pegar, Tropa E eu vou pegar, Tropa E eu vou pegar, Tropinha Não adianta, mano Desta vez Ela não escapa do Alec, Tropa Não adianta, Tropa Vem, vem Vem calça angelical Vem calça angelical Você não pode escapar do Alec Venha Vem, bebê Venha Venha, venha Venha, bebê Chega pra cá Vem Vem, neném Eita, Tropinha Eu não acredito, Tropa A feminina chegou, Tropinha A laquiseira consegue pegar a calça angelical Mas porém É a feminina, Tropa Eu falei com vocês que ia dar certo, Tropa Eu falei com vocês, mano Que que eu disse, Tropa Meu Deus do céu, Tropinha Será que nós vamos conseguir, Tropa? Será, Tropinha? Eu não acredito, cara Eu não acredito, Tropa Eu não acredito, mano Eita, Tropinha Ai, a laquiseira peludo Avemarations, doido Não dá, Tropa A laquiseira é muito apelão, Tropa Olha o Samurai aí, meu Pitty Ah, tem gente que tá colocando milhares E não tá pegando nada, meu Pitty Eu já peguei Já peguei até o Semburations Só falta a calça angelical, Tropinha Mano Só falta ela, Tropa Vem, bebê Vem Vem no papai É o último giro É agora, Tropa A laquiseira vai sair E vai voltar novamente, Tropa Confiança Energias positivas Será que agora vem, Tropa? Será, Tropinha? Último giro Quase que eu peguei a calça angelical, meu Pitty A laquiseira consegue pegar o Samurai Eu falei com vocês, Tropinha Olha só aí, Tropa A laquiseira conseguiu pegar o Samurai Conseguiu pegar a calça feminina Conseguiu pegar, mano Só faltou Tropinha Quase que eu peguei, mano Quase que eu peguei, Tropa E eu peguei o Samurai, Tropinha Olha só o Samurai Tropinha, vocês gostaram, mano? Se você gostou desse vídeo, cara Deixa o likezão Faltou pouquinho, cara Pouquinho, mano Não tô acreditando, cara Ai, meu Deus do céu, cara Deixa o like e até o próximo vídeo O que é isso? Pouquinho, mano Não tô acreditando, cara Muitas vezes duas linhas de convenção